Fala galera, estamos aqui no dinamômetro com o Ingo Hoffman, novidades SFI Chips Ingo, me fala como tá o carro Tá fantástico, o carro tá, como a gente fala, animal Tá muito bom mesmo, tá uma pegada incrível Pajero full do Ingo Hoffman no dinamômetro do Sapinho, 4x4 Pessoal, resultado, 260 cavalos, 67 kgf de torque Desenvolvido em laboratório, testado na rua, essa é a nova linha Ingo Hoffman SFI Chips que vai ser lançada em breve Esse aqui já tem uns 15 mil quilômetros, nós estamos rodando assim Exatamente pessoal, Ingo Hoffman, parceiro SFI Chips agora de desenvolvimento Toda a experiência do Ingo em pista, todo o desenvolvimento SFI Chips de laboratório E toda a vida real aplicada no desenvolvimento Pessoal, série limitada, Ingo Hoffman, lançamento em breve, fiquem ligados Resultado real, tá, aqui ninguém mascara Aqui o dinamômetro não é nosso, é um dinamômetro neutro Todos conhecem a idoneidade do Sapinho Por isso que a gente veio aqui E todos conhecem a seriedade de Ingo Hoffman Forte abraço galera